Não, pelo contrário, eu acho que o discurso naturalmente repisa as questões que convenceram o Brasil de que isso não se trata de um processo político-jurídico, mas meramente de um processo político. Mas ela trouxe outros argumentos relativos a esse aspecto para reforçar o seu posicionamento e com isso mudar a convicção de alguns senadores que se encontram ainda em decílio.